Julião Cardoso na área, eu estou aqui no canal oficial Hungria, é o canal do Hungria Hip Hop Primeiro Milhão é o nome do som, vamos ver como ficou esse clipe, esse som e no final do vídeo a gente vai trocar aquela ideia rápida, beleza? Meu fone de 10 cont já tá no ouvido e play! Tá de volta, sumiu nada né Hungria, tá de volta Tem que respeitar, vamos mostrar como é que faz esse parâmetro 1, 2, 1, 2, 3, 4 Só os moleques de fé, hangulose pros irmão Quem sempre acreditou, num nosso primeiro milhão Os moleque tem visão, assiste o corre virou Ser alguém desse Brasil, sem a bolsa de valor Sabedoria é poesia na mão de um poeta crescido aqui Vi moleque de 15 lutar pra sorrir, vi o choro cair, mas secou rapidinho Vi a fome morrendo de fome, a tristeza morrer de chorar A inveja morrendo de inveja, só de ver nosso time passar Contra o tempo, vem sem argumento, leve como o vento, não dá pra esperar Sinto que é o momento, talvez eu lamento, sem ressentimento, não dá pra ficar Fecho o olho só pra imaginar, a cara que eles vão fazer Meu dinheiro eu não gasto à toa, essa cena eu pago pra ver As garrafeiras com foguinho no camarotear Aí a coisa fica feia Quando nós chegamos, vai lá, é só pra bagunçar E não pode jogar Só os moleque de fé Tranquilãozinho pros irmãos Quem sempre acreditou Tranquilãozinho pros irmãos Os moleque tem visão Assiste o corre virou Ser alguém desse Brasil Sem a bolsa de valor Ficou foda o beat, mano Vai vizinha lá em cima Tem visão também alto nível, hein Amor com bria Nós é paz e amor Nós vivo cheio de guerra Nós aprendeu viver Nesses campão de terra De extremidão do medo Meio acima da média Na quebrada é despeito Paga pau pra comédia Tô num sonho que compensa É preciso ter paciência E na nossa recompensa Quem que vai tá lá? Todo dia eu peço bênção Por respeito a nossa crença Fé no pai que o inimigo cai Só Deus pra me julgar Qualquer dia eu vou te ensinar Como faz pra avenida tremer Cê vai ver as meninas dançar E a traseira subir e descer As garrafeiras com foguinho No camarote, ah Aí a coisa fica feia As garrafeiras com foguinho, né No camarote Quando nós chegamos, vai lá É só pra bagunçar E não pode jogar areia Só os moleque de fé Tranquilãozinho pros irmãos Quem sempre acreditou No nosso primeiro milhão Os moleque tem visão Assiste o corre virou Sem alguém nesse Brasil Sem a bolsa de valor Posh, lamba, estrada, gol Das mina, dança, escara, uou Posh, lamba, estrada, gol Das mina, dança, escara, uou Tá aí, mano Hungria levou até um tigre ali Pro clipe dele, hein, mano Que onda, hein Tá aí, Hungria Hip Hop Primeiro milhão Tá postado aqui no canal, né Oficial Hungria Nenhum cantor de rap Nenhum grupo de rap Tem os números que o Hungria tem na internet Nas plataformas digitais Visualizações no YouTube Mano, ninguém na cena do rap Tem os números que o Hungria Hip Hop tem E às vezes eu fico olhando aí os comentários da galera na internet, né E tal Falando, ah, Hungria Rapzinho, modinha Rapzinho de playboy Não sei o que Isso não é rap Mano, Hungria tem moral na periferia de Brasília E Hungria é respeitado nas comunidades de Brasília Como eu falei, né Ele saiu de uma comunidade da periferia de Brasília E vira e mexe, mano Ele tá de rolê aqui na quebrada Na periferia de Brasília Um dia eu tava vendo o status de um vizinho meu, pô No WhatsApp, né Do Alexandre Lee Quando eu penso que não tô vendo o status do Alexandre Lee O Hungria tava lá na casa dele, pô Aí o Alexandre, olha quem tá aqui em casa Aí o Hungria Salve, salve, rapaziada da santa Não sei o que Pô, mano A gente tava aqui na minha quebrada, entendeu E vira e mexe Ele tá rodando nas quebradas aí Que a galera encontra ele A rapaziada que me acompanha mais tempo aqui no canal Sabe que eu não sou tão fã do trap assim, não Eu gosto mais do boom bap Gosto mais daquele estilo mais gangsterzão Mais pesado e tal, né Esse é o estilo que eu mais gosto de rap, né Mas, mano, eu gostei desse som do Hungria Eu gostei Ele já meteu o trapzão ali no refrão, né A vibe ficou lá em cima O som ficou animadão Ficou uma vibe muito legal mesmo, né E o Hungria também Ele é muito dinâmico ali nas músicas dele Como ele foi nessa, né Essa vibe do trap ali no refrão Mais hora ele cantava mais lento Mais devagar E o beat caía, né Hora ele rimava mais rápido, né E quando chegava no refrão ali Pá, pá O beat já lá em cima Com aquela vibe lá em cima A música cresce no refrão, né E isso é muito legal Que isso deixa a música mais dinâmica Quando a música tem um andamento só o tempo todo Tem uma hora que fica chato de ouvir, né E a gente até enjoa mais rápido, né Muita gente fala que o Hungria é rap ostentação, né, mano Eu prefiro dizer que o Hungria tem uma vibe de rap superação, né, mano Ele tá sempre contando ali Fases que ele superou na vida dele Dificuldade, entendeu Pessoas que desacreditaram A inveja de pessoas, né Que talvez tentaram prejudicar ele Ele tá sempre contando essas histórias, né E que ele conseguiu superar tudo isso Como ele diz no refrão, né Os moleque tem visão Assiste que o corre virou, né Os moleque tem visão Quem é os moleque tem visão Que ele tá dizendo É a rapaziada que acreditou nele, né Só os moleque de fé Rangiloso pros irmãos Que sempre acreditou no nosso primeiro milhão Tá vendo E ele ainda dá aquele salve, né Ele mostra aquele respeito Por quem acreditou no trabalho dele Desde o início Porque eu tenho certeza Que mais pessoas desacreditaram nele Do que acreditaram nele, né Mas graças a Deus tá aí Hoje o corre virou, né Aí ele vai e tira uma onda, né As garrafeiras com foguinho no camarote A coisa vai ficar feia Quando nós chegamos nos balaios Só pra bagunçar Não pode jogar areia Quer dizer, é, mano A gente chega pra bagunçar, né Com a garrafinha Com o foguinho de carrão Curtindo com a rapaziada e tal, né Por quê? É uma fase que ele alcançou na vida dele E ele superou aquele momento de dificuldade A gente observa ali, né Que quando ele canta ali o refrão, né Que ele fala só os moleques de fé Mostra ele com a rapaziada Mas na quebrada Na comunidade, né, mano Porque foi essa rapaziada Lá de trás Que acreditou no trabalho dele, né E hoje, né Hoje ele pode levar essa rapaziada aí, né Pra curtir na balada, né De carrão Com foguinho nas garrafas Com a mulherada, né Hoje ele pode, né E eu já falei Foi demais Se inscreva no canal Compartilha Dá o like Me siga nas redes sociais Julião Cardoso Estamos juntos Um abraço É nóis É nóis